O padre Vanderlei Mourão da paróquia Cristo Rei em Montalvânia falou do sentido da semana. Acompanhe. Então esse período que antecede a Páscoa é um tempo de preparação que já vem acontecendo desde o tempo da quaresma, que se iniciou na quarta-feira de cinzas. E durante 40 dias nós tivemos nos preparando para celebrar a grande semana chamada Semana Santa, que inicia no Domingo de Ramos e é vivenciada todos os dias até o Domingo da Páscoa. Então a gente deve pensar, nós, cristãos, e aqueles que às vezes também ainda não são cristãos, devemos pensar que a nossa vida é finita e diante dessa finitude nós observamos que temos um Deus, temos um ser que não é finito e esse ser que não é finito nós o chamamos de Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador. Então esse tempo da semana é justamente esse tempo propício para que nós refletimos, nós rezamos, nós possamos buscar viver essa proximidade com Deus, através da proximidade com os irmãos e com as irmãs. Então todo esse tempo da quaresma, o tempo da Semana Santa, é um tempo oportuno para que nós possamos refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa finitude, porque nós estamos aqui neste mundo de passagem, ninguém é eterno aqui neste mundo, então por isso nos leva a refletir sobre os nossos atos, também sobre as nossas atitudes.